E olha, a declaração, a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024 acontece até o dia 31 de maio esse mês, mas quem paga imposto de renda e quer realizar o pagamento em débito automático desde a primeira cota, só tem até hoje para enviar a declaração. É isso mesmo, linda. Olha só, a Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda ainda no dia 15 de março. Hoje, 10 de maio, bem pertinho do fim do prazo final, 55% dos contribuintes paraibanos prestaram as contas com o Leão. Ou seja, o número está muito abaixo do que deveria ser, já que o prazo se encerra agora no dia 31 de maio. E quem não cumprir esse prazo, quem não enviar a declaração até lá, vai pagar uma multa mínima de R$ 165. Então, para nos ajudar nesse alerta aos contribuintes do nosso Estado, eu vou conversar agora com o doutor Hamilton Sobral, ele que é o delegado da Receita Federal aqui na Paraíba. Doutor Hamilton, inclusive muita gente pode estar se confiando que pode ter uma prorrogação, porque já foi divulgado que para o Rio Grande do Sul, por conta das tragédias lá, o prazo foi adiado para 31 de agosto, mas o restante dos contribuintes, o prazo continua sendo o fim desse mês, não é isso? Correto. Boa noite, Simon, boa noite, Linda, e a todos que nos acompanham. O prazo de prorrogação que ocorreu era só para os contribuintes do Rio Grande do Sul. Aqui na Paraíba e nos outros estados, se mantém o prazo que é agora o dia 31 de maio. E aí esse alerta é importante, Simon, caso o contribuinte não entregue no prazo, ele vai ter uma penalidade que no mínimo é R$ 165. E aí a gente alerta não deixar para o último dia, vamos entregar a sua declaração. Como hoje é o dia 10, lembramos aos contribuintes que aqueles contribuintes que querem que a primeira cota seja debitada em conta corrente, tem que entregar a declaração até hoje. Por quê? Porque a partir do dia 11, a Receita não tem tempo hábil para mandar isso ao banco, para que ele faça o débito em conta automática, caso ele defina pagar em cotas com débito em conta. Então hoje é o último dia para quem quer fazer débito em conta da primeira cota do imposto que terá que pagar.